Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Raíssa Games e hoje a gente está aqui no PK-XD, na atualização de Natal. Olha isso gente, essa capa que linda. Gente, me desculpem por não ter mostrado a atualização antes, tá gente? É porque eu esqueci, né? Então, mas antes disso já vai deixando seu like, cola, se inscrever no canal e ativar as notificações pra vocês não perderam nenhum de novo, gente. Então, bora lá pro vídeo. Gente, olha aqui, eu vou receber aqui minha recompensa no diário. Recebinho. E olha aqui, gente, eu tô vestida de Elsa, da Frozen. Eu tô muito linda, né? E gente, tinha atualizado aqui o PK-XD desse gelozinho, muito top. Deixa eu ver aqui. Gente, eu nem olho mais o meu evento de Natal. Nossa, eu já ganhei esses dois aqui. Olha, que chiquinho. Logo, logo eu vou ganhar a caixa surpresa. Gente, eu tô construindo aqui a minha casa ainda, mas eu vou já mostrar ela, gente, pra vocês, tá? Só vou mostrar aqui mesmo. Ó, aqui, gente, é uma... é tipo um cinema, né? A sala, né? No caso. Várias TVs eu coloquei. Vamos ver se... A mesa aqui de Natal é enorme, eu tenho que colocar as cadeiras. Eu ainda tô comprando, gente, os negocinhos. Cozinha. Bem lindo. Depois eu vou fazer um vídeo detalhadamente. Aqui não tem nada. Depois eu vou fazer, gente, um vídeo detalhadamente. Mostrando certinho. Fazendo esse negocinho aqui, ó, que solta a bolha, né? Aqui é o meu lugar, gente, de gravar. Gente, vocês não acreditam que esse negocinho aqui, eu paguei ele, eu comprei ele por apenas 10 gemas. Gente, eu não sei se ainda tá por 10 gemas, eu nem acreditei. Aqui é eletrônicos. Vamos ver. Aqui, ó, gente, ainda tá. Ó, ele tá por 10 gemas. Esse daqui. E esse aqui também, gente. Gente, esse daqui de ser, esse daqui, ó, gente, mais simplesinho, eu já tinha ele, que eu tinha juntado as gemas. Só que esse aqui, gente, ele é o meu sonho. E, gente, aproveita, porque eu, não, eu tenho certeza que a pessoa usou que o P.K.XZ não vai deixar pra sempre ele só por 10 gemas. Então tá muito barato. Eu aproveitei e comprei. Olha aqui, que lindo, gente. Ele é grandão e perfeito. Esse daqui, ó, eu já tinha, só que ele também tá por 10 gemas, gente. É um aviso pra vocês, hein. Eu não sei se vocês viram, gente. Eu não sei se tá aí no celular de vocês, mas no meu tá, ó, até estranho. Aqui é a minha penteadeira de YouTube aqui, bem-vindo, eu amei. E aqui é o meu lugar, assim, de gravar tiktok, assim, que eu nem gravo, né, mas eu posso fingir. Porque eu falo que eu não gravo muito, sabe, gente, eu nem gravo tiktok, no caso nem tem. Aqui, gente, é a minha casa, né. Nossa, a minha cama sumiu, gente. É que eu tava arrumando, a minha cama sumiu. Aí aqui, gente, é a minha árvore de Natal e a minha área de pet. Eu ainda não decorei a casa, gente. Eu tô decorando, tipo, aqui um pouquinho. Vocês gostaram do meu look? Espero que sim, né, gente. Meu look bem lindo. E tá por essas geminhas. Gente, eu amei essa utilização de Natal. E olha isso daqui, ó, gente. Olha que top, tô meninando aqui, mano. Vamos andar, né, gente. Olha isso. É um trenó, meu Deus, gente. Olha. A menina vai passar comigo. Olha, meu Deus, gente. É que eu, a Elsa, sou a Elsa, gente. Vocês viram? Olha, anda pelo todo. Gente, olha o tamanho dessa árvore. Depois a gente vai subindo lá. E eu vou mostrar onde estão as caixas secretas. Eu já peguei. Mas eu sei, eu lembro um. Então, uma, uns lugares lá. Eu lembro. Olha ali, gente. Olha a ilha, como tá bonita. Aí eu tenho uma nova ilha. Já tá tudo muito perfeito. Porque eu decidi sempre errado nas atualizações. Uhul. Que top. Enquanto eu tô movendo aqui no golo. Ah, eu tô aqui entrando na minha casa. Uhul. Mas tá levando meus papo de presente, ó, gente. Vai arcando assim. Chega lá na casa pra cima. Eu não preciso nem ter sido treinando. Que chique. Amei. Minha não vai dar mais uma volta, né? Tudo bom. Esse robôzinho aqui, gente. Eu ainda não coletei nenhum meu negocinho. Eu vou coletar depois. Aqui tem uma menininha. Aqui a Vila. Olha aqui, gente. A Vila tá toda de gelo, né? Tudo em volta o gelo. Deixa eu voltar lá pra centro. Vamos subir aqui, gente. Na árvore. Vamos ver o fundo. Aqui. O treinó já foi de novo. Tem muito presente pra entregar, né, minha gente? Eu já sou ruim de subir aqui sem segura dos lados. Segurando dos lados. Imagina sem segurar. Né, gente? Porque se eu segurar dos lados, vai chiar pra vocês. Eu não quero que o vídeo cheie. Então, eu tô aqui num suporte. É meio ruim, assim, pra... Pra fazer parkour. Mas eu tô conseguindo. É, consegui, gente. Ai, meu pai. Não cai não, Raíssa. Quando eu vi o treinó ali. E... Olha aqui, gente. Cheguei aqui. Ali eu só subo com o Power Up. Mas em cima da estrela. Acho que não dá pra subir com ela, não. Mesmo com o Power Up. Tá, agora vamos aqui, gente. Pra corrida. É que vamos lá tentar, né? E, gente, tem uma caixa secreta aqui, escondida. Que eu tava passando aqui, gente. Eu não sabia. Eu tava aqui, passeando. Ai, meu pai. Bem de boa. E eu, do nada, gente. Eu passei assim. Ó, e ela tava aqui embaixo, gente. Eu nem tinha visto. E eu tive que rodar a corrida de novo pra eu poder pegar. Uh! Pular. Gente, eu saí da corrida sem querer. Eu fui ali pro lado. Aí eu já saí da corrida. Ai, mulher. Nossa, eu tô muito ruim. Aqui, ó. Se você passar ali dessa linha aqui, ó. Você sai da corrida. Nem tá contando mais o tempo. Então... Depois, gente, no final do vídeo, eu... Depois que eu termino de mostrar tudo, eu venho aqui. Aqui é o lago, né? Era, né? O lago. Ui! Era o lago, só que virou gelo. Aqui é o lugar de roupa. Esse daqui, gente. É um negócio assim. Que esse aqui, ó. Eu comprei bastante pra poder relembrar. Vou comprar até mais um pra eu mostrar pra vocês, ó. Esse daqui é só moedinha. Só que ele é por tempo. Olha que top. E ele fica bastante tempo, só que ele acaba o tempo. Só que agora eu vou ter que usar até acabar o tempo dele. Que não tem como eu guardar. Enquanto isso eu vou mostrando. Aqui é o pet shop. Tá muito lindo, gente. Eu tenho um pet aqui. De nata, eu mostro pra vocês. Eu tenho que evoluir ele. Aqui é o robozão. Ele tá de natal, gente. Papai Noel, né? Super chique. Aqui tá tudo na neve. Uh! Aqui as caixas do Halloween. Mudamos, estão aqui. E tem essa caixa aqui nova, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tá tudo muito lindo, gente. Nessa atualização de natal. Uh! Tut, 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 tut. Tut, 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 tut. Eu vou andando aqui, gente. Até acabar o tempo pra eu terminar de mostrar as coisas. Mas é muito legal isso aqui, gente. E ele dura seis milhão, gente. Ele dura bastante tempo. Bem que podia durar pra sempre, infelizmente, né? Ah, gente. Eu tava vendo ali o tempinho. Eu nem tinha reparado. Mas acabou, gente. Agora. Mas ele dura bastante. Por mim, né? Aqui, gente. É a lojinha. Aqui tem como você comprar umas coisas. De natal. Inclusive, eu comprei algumas coisinhas. Mas ainda tenho que comprar mais. Aqui é dois robozinhos, gente. E um é de vender essas roupinhas. E o outro é de vender aqueles itens, gente. Que eu mostrei. Esses aqui. Entenderam? Vocês acham que é o mesmo. Eu também achava que era o mesmo. Esse de roupa. E esse também de roupa. Mas não. Aqui é o senhor robozinho. Chique. Que bem como... Se você assistiu o anúncio, você tem o seu limite. Você aumenta seu limite. Eu não aumentei o meu ainda. Mas depois eu vou aumentar. Gente, os hoverboards sumiram daqui, né? Não é hoverboard, não. É aqueles negócios, né? Gente, eu esqueço não. Só que o Papai Noel e a Mamãe Noel ainda estão aqui. Ah, gente. Isso daqui... É um jeito muito bom de você ganhar. Você acho que ganha 25. Sim, você ganha 25. Arvorezinhas grátis. Se você assistir todos os anúncios. Se eu não me engano, acho que é 3 anúncios que você assiste. É 3 ou é 4. Por aí, gente. Aqui tá o... Aqui, gente. Gente, em cima dele eu acho que também tinha uma caixa. Se eu não me engano. E ali, gente. Tem um portal que você pode escolher. Ou você vai pra outra ilha lá. Pelo portal. Ou você vai pelo parkour. Vamos pelo portal primeiro. E depois eu mostro o parkour. Aqui, gente. Chegamos. Bom, hein... E, gente. Tem uma caixa secreta ali em cima daquela estrela. Tá? Pra quem não sabe... Eu descobri sozinha, gente. Eu não vi em vídeo. Olha aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Foi muito difícil pra eu pegar, gente. É... Eu tive que ter paciência. Mas... Fazendo tudo certinho, você consegue. Olha. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o parkour aqui, gente. Que é meio difícil, né? Como eu disse. Ui, minha filha. Ai, minha filha. Aqui, ó, gente. Tá lindo. Eu não consigo. Deixa eu subir por aqui. Olha, minha filha. Mas lá, gente. Em cima daquela estrela. Lá em cima. Eu acho que é em cima da estrela. Aí, ó, gente. Sabe? Vocês vai ali naquele planetinha ali. Que tem um negócio em volta. Só nele que tem um anel. Eu só consegui nele. Não consegui nos outros. Aí, gente. Você pega o power up. E põe em cima da estrela. Você vai cair. Pera aí, gente. Prontinho, gente. Olha ali, gente. Eu tava explicando como que vocês conseguiriam, né? Eu subi naquele planeta ali, ó, gente. Tá em cima da minha cabeça ali, ó. Aquele planeta. Pera aí. Deixa eu mostrar. Pra mostrar. Isso aqui, ó. Câmera. Ali, ó, gente. Aquele planeta ali que tá... Que tem um círculo em volta. Aí, gente. Vocês pulam em cima da estrela. Pega o power up, né? Porque senão vocês não conseguem. Aí, gente. Depois disso. Vocês vão poder... Aí, gente. Vocês vão cair. Mas vocês vão pegar. Tá, gente. Aí, deixa eu ver. Eu não lembro mais. Eu não lembro. Por enquanto, eu ainda não lembro. Aqui é o mesmo lugar, né? Igual tem lá embaixo. Na ilha. Ah, gente. Eu sei onde tem uma caixa. Aqui, ó. Bem aqui no parkour. Aqui, ó, gente. Tem uma caixa aqui, ó. Do ladinho, ó. Do parkour aqui, gente. Aí, eu vi. Eu tentei pegar. E também tinha outra caixa. Tem muita caixa, gente. Nessa atualização. Tinha outra caixa, gente. Ali, ó. Peraí. Eu vou tentar subir lá. Pronto, gente. Consegui subir. Olha. Tava aqui em cima, gente. Eu não lembro se era em cima da estrela. Ou se era em cima desse negócio aqui, gente. Mas era em cima de um dos dois. Tava em cima aqui, gente. Mas eu acho que é em cima desse aqui, ó. Dentro desse daqui, tá, galera? E eu subi aqui com power up. Eu subi pela... Aquele negocinho ali, gente. Pelaquela plataforma, né? Eu fiquei lá e pulei aqui. Eu pulei aqui do lado, gente. E depois eu fui subindo aqui e consegui. Entenderam, gente? Foi esse o jeito. E eu acho... E eu acho que é só, gente. Ah, não, gente. Tem mais um lugar que eu lembro que tinha uma caixa secreta. Só que eu já peguei tudo, gente. Aqui, ó. Aqui mesmo, no negócio. Eu tava aqui, gente. Indo pro portal. O que eu descobri? Eu vi uma caixa aqui atrás, gente. Juro por Deus. Tinha uma caixa aqui atrás, gente. E eu peguei. Então, gente. Esses foram os lugares da caixa secreta. Tá bom, gente? Vamos continuar a atualização. Aqui, gente. É a casa, né? Ela voltou, né? Porque ela tinha ido embora, né? É a casa do Papai Noel, olha. Ela tá igual ela tava antes, né? Ah, gente. Deixa eu pegar aqui meu pet. Porque senão eu esqueço de mostrar pra vocês. É a Rena, gente. Olha que fofinha. Deixa eu pegar ela aqui pra vocês verem. Ela é muito fofinha. Aqui tem o Senhor Chique de novo. Senhor Dourado. Aqui é os pets. E tem esse novo pet aqui. Tem mais pet novo, gente. Tem mais pet novo, só que eu não lembro qual que era. Aqui é o escorrega. Aqui é a mesma coisa. Tudo certinho. Gente, desculpa pelo vídeo longo. É que tem muita coisa nessa atualização. Vai, minha filha. Anda. E aqui tem a mesma coisa, gente. Mais um lugar escondido aqui. Vamos descer aqui primeiro, que aí depois a gente já vem aqui no vulcão. Uh! Eu queria um escorrega dentro de casa esse aqui. Eu queria um escorrega desse aqui, gente. Lá dentro daqui da minha casa. Tô ficando escorregando toda hora. Agora vamos aqui, gente. No negocinho. Vai, minha filha. Bixi, eu tô ruim aqui, gente. No parkour. Vai. Uh! Ai! Fui lançado aqui pro final do mundo. Meu Deus. Aqui, ó. Tem um bichinho aqui de novo. Nossa, tá bichinho de Papai Noel, bicho. Meu Deus. Tá estranho. Uh! Vai, vai, vai. E, ó. Gente! Eu achei uma caixa surpresa. Nossa, eu não sabia, gente. Juro por Deus que eu não sabia que essa caixa estava aqui. Nossa Senhora! Que susto! E ó que foi sem querer, hein, gente. Eu achei sem querer essa caixa. Não, fui pular no trem ali. Ela caiu ali. Achei uma... Nossa, gente. Nossa, dessa vez teve muita caixa. É que eu pulei bastante aqui, gente. Eu sou a meia cega. Eu acho, né? Porque eu também nem vi nenhum vídeo de alguém mostrar. Tô de brincadeira. Tem outra caixa ali, gente. Eu vi uma caixa ali. Eu vi uma caixa. Eu vi outra caixa ali, gente. Eu juro por Deus. Eu acho que não apareceu. Acho que apareceu no vídeo. Nossa, o que eu tô fazendo aqui, Raíssa? Menininha burra. Eu sou burrinha, gente. Eu sou meia cega também, sabe? Vou pegar aqui uns Power Up e pegar uns dois, né? Vamos teleportar ela pra lá. De novo, gente. Eu achei a caixa. Eu achei mais uma caixa. Nossa, dessa vez o PK-XD arrasou nas caixas. Que haja caixa aqui. Nossa, gente. Desculpa pelo vídeo longo aqui. Eu tô descobrindo um monte de coisa. Vamos lá. Ah, mesmo. Achei, ó. Aí, cheguei até aqui em cima. Gente, eu vi uma caixa ali. Quando eu pulei. Quando eu pulei, eu vi uma caixa. Vamos pular lá pra eu ver. Ei, vem cá, menina. Ali, ó, gente. Falei. Eu tinha visto uma caixa aqui, ó. Nossa, o PK-XD arrasou nas caixas. Vai. Ui. Peguei. Meu Deus, gente. Quanta caixa que eu achei nessa atualização. Achei umas 30. E é o que vocês acharam também comigo, né, gente? E aqui tem no trono do Papai Nobre. Ele fica observando todas as crianças daqui, ó, gente. Ele observa todo mundo aqui pra ver quem que vai ganhar presente e quem que não vai, galerinha. E eu amei muito, gente, essa atualização. E também tem um novo minigame, né, gente? Que é esse jogo aqui, ó. Eu não vou entrar nele, gente. Porque senão o vídeo vai ficar mais longo ainda do que já tá. Na verdade, já tá, né? É um jogo muito, muito legal, galera. Aqui, gente, tem essas armaduras aqui, ó, pra você comprar. Não, hein, pegar emprestado. Isso aqui é, ó, aluguel de armadura por 20 arvorezinhas, gente. E tem essa coisinha aqui, ó, gente, pra comprar ela, né, e ficar com você pra sempre. Mas isso aqui, gente, não tem problema que depois aparece aqui em cima pra vocês comprarem, se vocês querem. Vocês não precisam comprar se não quiser, né? É só alugar também pra ajudar no jogo. Mas, então, pessoal, foi essa a atualização do PKXD. Espero muito que vocês tenham gostado. Oxi! Nossa Senhora, eu era perigoso que eu tenha me quebrado lá, né, gente? Não esqueçam de deixar o seu like com ela, se inscrever no canal e ativar as minhas das notificações. Tchau, pessoal! Beijinhos! Tchau, gente! Beijos! Não esqueçam de deixar o like, hein? E se inscrever no canal. Tchau, pessoal! Beijinhos! Tchau! Até o próximo vídeo!